Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão de exame de suficiência, vamos falar sobre PEPS. Se você se interessou, clique neste link para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, aulas grátis de contabilidade, enfim, muito material bom para você estar estudando, está agregando conhecimento e está melhorando na carreira. Como prometido, a questão 03 da primeira prova do ano de 2011, de bacharel. O assunto é o PEPS, é um critério de estoques, controle de estoques, é o primeiro que entra, primeiro que sai. Isso que significa a sigla, primeiro que entra, primeiro que sai, o famoso PEPS. Tem três jeitos de avaliar o estoque, o PEPS, o EPS e o custo médio ponderado. Hoje vamos ver o PEPS. 3. Uma sociedade empresária realizou as seguintes aquisições de produtos no primeiro BIMES de 2011. Então ele tem aqui as datas, a quantidade dos produtos e os seus respectivos valores aqui do lado direito. E, continuando aqui o enunciado, sabe-se que a empresa não apresentava estoque inicial, ela não tinha estoque inicial. No dia 10 de 2 de 2011 foram vendidas 120 unidades de produtos ao preço de R$40 cada uma. Não será considerada incidência de CMS nas operações de compra e venda. O critério de avaliação adotado para as mercadorias vendidas é o PEPS. O lucro bruto com mercadorias, a quantidade final de unidades em estoque e o valor unitário de custo em estoques de produtos no dia 28 de 2 de 2011 são D. Aí tem 4 alternativas e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver. E, em seguida, eu vou estar mostrando uma resolução passo a passo, como que foi feito esse exercício aqui de PEPS. E aí, galera, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Vamos ver agora a solução desse enunciado, dessa questão tão complicada que foi o PEPS. Bom, para estar facilitando, eu coloquei do lado esquerdo a questão e do lado direito a resolução. Vamos estar vendo aqui o passo a passo. O primeiro passo que a gente tem que estar fazendo aqui para estar resolvendo esse exercício é estar tirando as informações dele. Ou seja, aqui você tem que estar montando uma tabelinha como essa, que tem as datas, as entradas, as saídas e os saldos. Que mostram ali a quantidade, custo unitário, total, enfim. Tem que estar montando essa tabelinha aqui. Se você não conhece essa tabelinha, em qualquer livro de contabilidade, até na internet mesmo, você consegue encontrar uma dessa. Você tem que decorar essa tabela aí, porque sempre que cai uma questão dessa no exame de suficiência, a gente tem que estar resolvendo. Se não cai PEPS, cai o EPS, se não cai o EPS, cai custo médio. Mas, de qualquer forma, tem que estar resolvendo para essa tabela aqui. Então, a primeira informação do exercício que a gente tira é que no dia 3 de 2011 foram compradas 40 unidades. Quantidade 40. Custo unitário dela era 30. E o total vai ser 40 unidades vezes 30, que vai dar o total de R$1.200,00, que valia essa compra. No dia 24, vamos corrigir aqui, no dia 24 de 2011, foram compradas 50 unidades ao custo de R$24,00 a unidade, dando um total de R$1.200,00. Basta multiplicar 50 vezes 24, vai dar R$1.200,00. Mesma coisa ali no dia 1 de 2 de 2011, foram compradas 50 unidades ao custo unitário de R$20,00, dando um total de R$1.000,00. Basta multiplicar 50 vezes 20. E no dia 15 de 2 de 2011, foram compradas 60 unidades ao custo de R$20,00, a unidade, dando um total de R$1.200,00. Então, esse aqui é o valor das nossas compras. Justamente essa informação do exercício que a gente passou para a nossa tabela. Então, você sabe que não tinha saldo inicial, porque o exercício fala que a empresa não apresentava estoque inicial. Então, os saldos aqui eram zero no começo. Porém, você comprou essas compras. Então, nada mais que eu fiz foi copiar daqui as entradas para o número de saldos. Então, a gente fez essas compras aqui e nossos saldos aumentaram. Para quem tinha zero. Depois, continuando lendo as informações do exercício, ele fala que no dia 10 de 2 de 2011, foram vendidas 120 unidades de produtos ao preço de R$40,00 cada uma. Qual que vai ser o custo dessas 120 unidades? No critério Pepsi, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, as primeiras unidades a sair vão ser essas do dia 3 de 2011, que valia que tinha 40 unidades ao custo de R$30,00, no total de R$1.200,00. Para dar 120, falta ainda mais 80 unidades. Então, de onde vai ser essas outras 80? 50 unidades vai continuar aqui na sequência. A gente vai tirar daqui do dia 24 de junho de 2011. 50 unidades ao custo de R$24,00, no total de R$1.200,00. A gente apenas trouxe daqui a compra de 24 de junho de 2011 e passou para a saída, porque a gente está vendendo ela. E para completar as 120 unidades da venda, faltam mais 30. Então, vai sair daqui na ordem aqui, vai sair no caso dessas 50 unidades, vai sair 30 do dia 2 de 2011. Vai sair 30 unidades ao custo unitário de R$20,00 cada uma, dando um total de R$600,00. Então, o nosso custo da mercadoria vendida vai dar aqui um total de 120 unidades. Você basta somar aí, 40 com mais 50, mais 30, dá 120. E o custo do nosso CMV vai ser R$3.000,00, que é a soma de todos os custos aqui que valiam as nossas mercadorias. Daí, então, a gente sabe que o nosso CMV foi R$3.000,00 e a nossa receita, como a gente vai fazer? A receita vai ser o quê? Vai ser ali, o enunciado fala que foram vendidas 120 unidades por R$40,00 cada uma. Então, a nossa receita, a gente ganhou R$4.800,00. Porém, o nosso custo da mercadoria vendida, a gente encontrou na nossa tabela, que é R$3.000,00. Que é a soma ali de todas as unidades que saíram, dando R$3.000,00. Então, o nosso lucro bruto é no valor de R$1.800,00, porque o lucro bruto nada mais é do que a receita menos CMV. Então, R$4.800,00 menos R$3.000,00, vai dar R$1.800,00, né? Você logo de cara já vê que a resposta é a letra A, né? Porque ele pergunta no enunciado que o lucro bruto... Ele quer saber o lucro bruto com mercadorias. Qual que é esse valor? A gente acabou de encontrar aqui, né? R$1.800,00, e não tem nenhuma outra alternativa parecida. Então, a gabarita é a letra A, né? Tranquilo aí, né? Mas, para continuar resolvendo aqui e ter certeza, né? E poder estar estudando melhor, vamos ver o que pergunta também, além do lucro bruto, o enunciado. Ele fala assim, a quantidade final de unidades em estoque, né? Qual que é a quantidade final de unidades em estoque, né? E o valor unitário de custo em estoque dos produtos, no dia 28 de 2 de 2011. A última data, né? Qual que é o valor ali, né? Bom, além do nosso estoque, a gente tinha um total aqui, né? Vamos somar, né? A quantidade era, né? 40, né? Mais 50, mais 50, mais 60. Tínhamos um total no nosso estoque de 200 unidades, né? E ele valia ali, né? 1.200... Tem que somar todos esses valores aqui, né? Mais 1.200, mais 1.000, mais... Avaliar todos aí a 4.600. Né? A gente tinha... Então, 200 unidades. Só que a gente vendeu 120 unidades, né? Então, vai sobrar o quê? Né? 200 menos 120, né? Igual a 200 menos 120. Vai sobrar 80 unidades, né? Você vai ver que sobrou aqui no nosso saldo 80 unidades, né? Que é justamente o quê? Né? Essa aqui que tinha 40, a gente vendeu. Essa aqui que tinha 50, a gente vendeu, né? Tá mostrando aqui na saída. Dessa 50, né? A gente vendeu 30, né? Sobrou 20. Foi esse aqui. Esse aqui que sobrou. E a 60 não foi mexida, né? Então, ele passou pra cá, né? Continuou. Então, né? Sobrou 20, mas 60 dá 80, né? 80 unidades. Ambas avaliadas com o sanitário de 20, né? Porque foram compradas a 20. Então, né? Você vai ver que vai bater aqui com a resposta da letra A, né? Que sobra 80 unidades. E cada uma valendo 20, né? Dando um total de lucro bruto a 1.800 reais. Portanto, aí gabarito letra A. Questão bem tranquila. Basta estar fazendo a tabela aí, né? Que não tem erro nenhum. Se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail, né? Ou então, vocês podem estar mandando aqui mesmo no comentário do YouTube. É até mais fácil de estar respondendo, né? Manda aqui o comentário no YouTube, né? Dê um joinha. Compartilhe o vídeo aí, né? E vamos continuar estudando porque, né? Só assim a gente pode crescer na carreira. Valeu mesmo a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu. Fui. E aí Obrigado.